Música Pessoal estamos aqui em Rio Tinto para a Corrida do Carnaval A prova está animada, tem muita gente mascarada o que é sempre um sinal Há prémio para o melhor mascarado e com certeza vai ser difícil a escolha É bonito ver numa tarde de sábado tanta gente a juntar-se para correr Mas acima de tudo para se divertir Vamos lá ver se a prova vai ser realmente divertida Fica aí! Música 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 Trazem também muita gente de fora Há aqui muita gente que é de fora E que pela primeira vez vieram a Rio Tinto Outros vieram em anos anteriores, gostaram e voltaram Tudo isto é importante E é de repetir Porque tudo faz parte da nossa dinâmica E daquilo que nós queremos Que é Rio Tinto como uma cidade Com muita atividade E que tenha muita diversidade Principalmente isso Haja iniciativas e eventos para todos os gostos Pessoal, connosco Pedro Soares Da organização da Pro Events Pedro Mais um sucesso Eu acho que sim, acho que estamos a começar o ano Bem, é claro que toda a gente É que deve fazer essa avaliação Mas acho que aquela que foi a aposta Para este ano, para o primeiro evento Já se mutou aqui muito mais personalismo Muita mais gente Uma dinâmica diferente também que tem a ver com a aposta Cada vez melhor na personalização Do evento, mas também A Aurora cunha toda esta dinâmica Que estamos a criar para tornar Para o evento cada vez maior Mas também com o pormenor De continuar a ter a bola de Berlim De continuar a ter o carinho por todos os participantes Pessoal, os eventos da Pro Events estão a crescer Acompanhem já no próximo dia Dia 9 Dia 9 de Março 9 de Março Na Marginal Na Corrida da Marginal E tenham cuidado Façam a inscrição Porque está a esgotar Nós não vamos ter mais de mil Portanto pessoal Estamos limitados a mil Está quase a esgotar Não percam tempo Inscrevam-se já Obrigado a todos Música 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 Tchau.